Um levantamento do IBGE confirma a tendência de que no futuro vamos ter no país mais idosos que crianças. Em Presidente Prudente, a procura da população mais velha por trabalho cresceu 10% no balcão de empregos. 78 anos de pura disposição. O Valdomiro encara o trabalho como necessidade para continuar bem fisicamente e mentalmente. Mesmo com essa idade, eu me sinto bem trabalhando. A minha se sente bem, não tem dor de cabeça, nada de doença também. Então, em função disso, eu vou trabalhando. Enquanto estou sendo útil, sendo bom para mim e útil também para a impureza, eu acho que a gente vai fazendo atividade nossa. Ele é auxiliar jurídico de uma indústria de couro. Cuida de boa parte para andamento de processos, por exemplo. E como é bom de cabeça, viu? Eu faço, a gente recebe as notificações desse processo, montando, separando, pegando a documentação, caminhando para os advogados para fazer a defesa e faço as audiências. Segundo o levantamento do balcão de empregos em Presidente Prudente, a procura por trabalho cresceu cerca de 10% entre pessoas com mais de 65 anos. E o que se tem observado é que os idosos não têm preferência na hora de buscar uma vaga. Seja para complementar ou ter uma fonte de renda, o que importa mesmo é poder trabalhar. Essas pessoas com mais idade, a maioria são produtivas. Então, elas querem uma colocação, eu acho justo, né? É o que acontece com o Lauro. Aos 66 anos, já recebe aposentadoria, mas nunca deixou de trabalhar. Para complementar a renda, que a aposentadoria não está dando. Qualquer serviço. Só não, assim, serviço pesadão, né? Ainda de acordo com o balcão de empregos, há empresas que não impõem limite de idade para contratar. E a tendência, com a expectativa de vida maior do brasileiro, é que os idosos continuem entregando currículos. Nossas vagas todas têm um perfil, inclusive de idade. E algumas, abre exceção, né? Elas não têm o limite, elas querem a experiência. É, se o corpo aguentar, a gente vai trabalhar até aguentar, né? Porque não pode ficar parado, é acostumado a trabalhar desde pequena, criança, né? Então, não costuma ficar parado mesmo, né? E está aí na lida, né? Se aparecer alguma coisa... A gente enfrenta. Qualquer tipo de serviço, enfrenta. E aí